Fala galera, tudo bem com vocês? A Sony já lançou o Homem-Arenda Sem Volta Pra Casa na versão digital E claro galera, todo mundo esperou que iria cair na plataforma da HBO Max Mas na verdade, não foi isso que aconteceu Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar por que ainda não está disponível na plataforma da HBO Max Eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! E se você tá louco pra rever esse filmaço como eu, já chega e deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito e ativa as notificações Pra mim te manter super bem informado Então vamos pro vídeo galera! Galera, Homem-Arenda Sem Volta Pra Casa sem dúvidas fez o maior sucesso no cinema E todos os fãs estão loucos para rever esse filmaço de novo Galera, realmente foi um filmaço Pra mim foi o melhor filme de Homem-Arenda de todos os tempos E pra você? Deixe aqui nos comentários E todos sabem que o streaming que vai ser o pioneiro pra esse filmaço é HBO Max Inclusive eu até gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição Depois do vídeo você vai lá e assista Mas deixa pra depois galera! Eu ainda vou te falar por que não está disponível na HBO Max Então fique atento até o final do vídeo Então galera, vamos voltar pro início No dia 17 do 3, a Sony lançou Homem-Arenda Sem Volta Pra Casa na versão digital Isso todo mundo já sabe Mas por que não caiu na plataforma da HBO Max? O que que acontece galera? Esse filme está disponível apenas para aluguel ou compra galera Isso mesmo! E são algumas plataformas que você consegue encontrá-lo E o valor varia muito galera De R$18,90 pra locação Ou R$49,90 pra compra Aí fica ao seu critério Se você quer assistir apenas uma vez Ou se você quer comprar e assistir várias vezes Eu sou daqueles que gostam de assistir diversas vezes galera Galera, eu vou citar aqui agora algumas plataformas Que você consegue encontrar Homem-Arenda Sem Volta Pra Casa Para alugar ou para comprar Então fica atento aí na lista galera Google Play iTunes Amazon Prime Video Microsoft Store Now Vivo Play Sky Nessas plataformas você consegue comprar Ou alugar esse filme mais galera Agora me diz aí Você vai comprar ou vai alugar? Então porém galera Muita calma nessa hora Esse filme também vai ficar disponível na HBO Max Calma aí Galera, de acordo com a Sony Se você comprar ou alugar esse filmaço Você terá alguns benefícios extras galera Como cenas deletadas Imagens de bastidores Entrevistas exclusivas com Tobey, Andrew e Tom Holland O filme já é bom Com esses benefícios ainda fica melhor E já no streaming galera Infelizmente vamos ter que esperar um pouco A HBO Max prometeu que o filme vai chegar Na plataforma Porém não informou a data Eu acredito que não vai demorar muito E Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Não está disponível para nenhum streaming E na HBO Max chegará em breve E além de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa A HBO Max também já anunciou Que chegará na plataforma Vendo o Tempo de Carnificina Matrix E muito em breve também chegará Mobs galera Inclusive já está havendo A pré-venda de Mobs Para ver no cinema HBO Max galera Está chegando para atropelar Muitos streams Pelo menos nos filmes galera Não tem como competir não Está muito top É isso aí galera Essas são as informações Que tenho pra você hoje Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E ativa as notificações Pra mim te manter super bem informado Você é muito importante Aqui no cinema top Muito obrigado por tudo Um grande abraço Tamo junto